Olá, semana e mês começando depois do feriado de Páscoa, o Estação Cultura está entrando no ar. E hoje nós vamos falar do Festival de Arte Urbana Olhe para Cima. Também teremos uma entrevista sobre o espetáculo infantil Criança Pensa, que faz temporada no Teatro do Museu do Trabalho. E quem veio tocar aqui para a gente no estúdio é a Clarissa Ferreira, que está lançando um novo álbum. E começamos o programa falando de uma ação bem legal do Festival Olhe para Cima, que no próximo sábado promoverá uma caminhada guiada por pinturas gigantes espalhadas pela capital gaúcha. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é o Vinícius Amorim, que é curador do festival. Vinícius, um prazer te receber hoje, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, Porto Alegre está cada vez mais colorida, não é? A gente tem vista em novos murais pela cidade e o festival tem um grande papel nesse novo movimento que se inicia, não é? Como você vê essa tendência aqui na cidade? Então, acho que quando a gente fala de arte urbana é um movimento que já acontece nas grandes cidades há muito tempo. Eu acho que o festival faz uma contribuição que é vislumbrar nesses espaços vazios, essas laterais, essas grandes laterais de prédio, a intervenção artística. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo desde 2021. Hoje já são mais de nove murais que a gente fez no Centro Histórico e na Cidade Baixa. E a cada edição que a gente faz, a gente também acaba abraçando uma causa artística, uma causa um pouco mais... Enfim, uma ONG, algum movimento. Em 2021, a gente fez a pintura da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, que é um projeto muito legal. E em 2022, a gente fez a pintura do Território Ilhota, que é uma comunidade de resistência que fica ali na Ipiranga. Que bacana, a gente está acompanhando algumas imagens ali, de alguns prédios aqui. Esse é no coração da Cidade Baixa, ali na República, com a José do Patrocínio, pintado pelo Tio Trampo. Aí é o Tito Ferrara. E é inevitável, né? Olhe para cima mesmo, porque a gente fica assim, né? Pouco aberto, observando e tal. A escolha do nome, assim, ela vem... Porque é um projeto muito democrático. A gente está falando de arte pública. A gente está falando de arte com livre acesso. Então, a gente tem todo o cuidado com o projeto de ele ser, enfim, de fácil... Que as pessoas consigam entender, sabe? Acho que a proposta do projeto bate muito em cima disso. O começo do tempo é um trabalho de investigação, de pesquisa, e que envolve bastante gente, não é? É um trabalho, enfim... Em equipe, nesses murais, a gente encontra diversos simbolismos, tem toda uma história por trás, não é? Não, com certeza. Na realidade, nem o próprio artista que assina a obra consegue pintar um mural desse tamanho sozinho. Então, geralmente, eles têm equipes de assistentes. E, além disso, a gente tem toda uma parte pré-produção da escolha dos prédios, da montagem dos equipamentos, da manutenção da própria parede, o artista chega só para pintar mesmo. E, antes disso, a gente já inicia o trabalho. Na realidade, é um trabalho quase que constante. A gente está sempre mapeando os prédios, em contato com a comunidade artística, para entender quem são os próximos artistas que a gente vai chamar. Então, não para. Como é que acontece a interlocução com as pessoas que são os moradores do prédio? Como é que é esse processo, para a gente entender um pouquinho, como é que acontece por trás dos bastidores, antes da gente ver a obra pronta ali? Eu acho que, em 2021, que foi a nossa primeira edição, isso era um assunto muito novo ainda. E a gente tinha um pouco de resistência, um pouco de falta de informação por parte das pessoas. Já em 2022, a gente vai para um cenário muito mais interessante, onde alguns prédios fizeram contato conosco, dizendo, olha, a parede dos prédios está à disposição. Então, é um movimento que vai acontecendo, ele vai se fortificando. E a gente tem hoje um mapeamento de cerca de 100 prédios, que a gente gostaria de pintar em várias regiões da cidade. A gente fez essa primeira intervenção no Centro Histórico, por se tratar de um local de ampla democracia de público, de novo. É uma grande bandeira do nosso projeto, né? Então, a gente quer ir fazendo essas intervenções e complementando esse acervo o Anapazano. Pois é, e o festival promove agora uma caminhada para mostrar esses murais e explicar justamente toda essa questão da história por trás de cada um deles, como vai funcionar. Então, a gente nunca tinha feito essa caminhada aberta ao público. Ela sempre tinha sido feita para convidados e, quando a gente finalizava o festival, a gente começa a fazê-la de uma forma mais regular, uma vez por mês, sempre nos primeiros sábados de cada mês. A gente dá o pontapé inicial agora em abril. Então, no dia 6 de abril e no dia 7 de abril, no domingo, as inscrições para o dia 6 de abril estão esgotadas. A gente abriu uma nova turma para o domingo. Como funciona a caminhada? A gente sai do ponto de encontro do coração do Centro Histórico, ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E esses murais estão há mais ou menos cinco minutos caminhando de um ponto ao outro. São nove paradas, mais ou menos duas horas e meia. É um trajeto bem plano pelo centro, então é bem tranquilo de ser feito. E a gente pára em cada ponto e eu converso um pouco sobre quem são os artistas que assinam as obras, as curiosidades que estão por trás, como é feita a pintura. Acho que tem várias curiosidades dentro de cada um dos murais. Vou colocar uma já, posso? Desculpa te interromper. Por favor. Como é que funciona a questão da manutenção, né? Porque são obras a céu aberto, né? E que é natural que aconteça algum desgaste. Isso também está dentro, contemplado no projeto de vocês garantir que elas estejam sempre em condições, né? Não desgaste. Claro, esse a gente se certifica e tenta mitigar e minimizar os efeitos do tempo. Então, a gente cumpre uma série de passo a passo antes de realizar a pintura, a fim que ela tenha uma durabilidade um pouco maior, né? Mas a gente sabe que o templo é implacável e vão ter efeitos nas pinturas. Isso não tem como prever. É algo que a gente ainda não passou por nenhum inconveniente de ver essas pinturas desaparecerem. Mas isso futuramente pode acontecer. A ideia é que a gente repinte esses mesmos espaços que a gente já ocupou com arte. Daí trazendo novos artistas e fazendo, né? A arte urbana, ela é efêmera. Ela é assim mesmo. Então, é dessa forma que a gente vai dar continuidade no trabalho. Vinícius Amorim, curadora aí do festival. Olhe para cima. Muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Vamos reforçar o convite para sábado já estar esgotado, né? Para o percurso. Então, fica a possibilidade ainda para fazer esse trajeto no domingo, né? No domingo, das 15 horas às 17h30. Reservem. O passeio é gratuito. Mas a gente precisa saber quantas pessoas vão estar lá para esperar todo mundo. Para daí, sim, dar início ao percurso. Então, reservem no site www.olepracima.com.br E garante sua vaga. Se não dar no domingo, aguardem que no próximo mês a gente vai abrir novas caminhadas. Maravilha. Então, lembrando também, outra opção de contato e acompanhar as agendas é pelo perfil no Instagram, arroba olepracima.art.com.br Obrigada mais uma vez, Vinícius, pela presença aqui. É um prazer. E agora vamos para a primeira participação musical do programa com a Clarissa Ferreira, que na quinta e na sexta-feira lançará o seu álbum Lavaca. Sobre isso a gente fala daqui a pouquinho e agora a gente vai de música. Bora lá! Os jurrascos são de Marte, as saladas são de Vênus. Os jurrascos são de Marte, as saladas são de Vênus. Me dizia uma amiga, que os churrascos cabem aos homens, porque são feitos fora de casa. As mulheres, as alfaces, as alfaces, as mulheres. As mulheres, as mulheres, que alguém se rebele e diga, pela imediata mudança de hábitos. Assar uma carne no forno, não seria a solução. Assar uma carne no forno, não seria a solução. Que suem as lindas à frente da churrasqueira E que piquem eles as folhas verdes Que maravilha! Daqui a pouco tem mais Clarissa Ferreira, aqui no Estação Cultura. E seguimos o programa agora falando com a Karen Rade, diretora do espetáculo Criança Pensa, que está em temporada no Teatro Museu do Trabalho, até o dia 28 de abril. Karen, é um prazer te receber no Estação Cultura. Boa tarde, tudo ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Essa peça, que é uma adaptação desse livro de Lia e Eduardo Luft. E traz aí três crianças, não é? Personagens principais, muito questionadoras. Sim, sim, sim. Como se desenrola essa história? Bom, a Lia Luft, ela escreveu, ela e o Eduardo Luft. Anos atrás, eles até tinham uma boa convivência com o pai, que é o Rorald Rádio, que, na época, era a Companhia Teatro Novo. Eles tinham uma boa relação e resolveram montar, então, o espetáculo. Mas é tudo assim, a adaptação que ele fez foi entre 10 e 15 anos atrás. Eu nunca sei muito bem, tá? Não tinha muito a ver com essas coisas de internet que tem hoje. Era outra realidade tecnológica na época, né? Outra realidade tecnológica, as crianças chegavam no sítio, brincavam, aproveitavam. Eu já aproveitei e peguei essa parte tecnológica, né? Que chega lá, as crianças chegam cheias de apetrechos e tal. E a Lilibet, que é o personagem famoso da Bruxa Boa, né? Da Lia Luft. A Lilibet, automaticamente, já tira tudo e eles vão viver uma grande aventura. Eles vão passar... Eles têm um rio, têm um barco, têm uma ilha. E, dentro dessa ilha, existe... Na ilha, tem o livro dos pensamentos, onde são todos os pensamentos do mundo. Então, eles vão para lá com a curiosidade. Só que eles se veem várias vezes com a dificuldade do tipo... Tá, mas como é que a gente vai voltar agora? Olha aí no teu celular. Ah, mas a gente está sem celular, não tem sinal. Não sei do quê. Eu botei bastante, porque, realmente, as crianças, hoje em dia, estão muito ligadas nessa... A gente notou muito, depois da pandemia, inclusive, com o retorno do teatro, como isso tem sido a nós, no teatro, atrapalhado, tá? Não que seja ruim para todo mundo, mas no teatro, para o teatro, para a criança, está sendo bem difícil, assim. Mas está dando certo no final. A gente está conseguindo, assim, que eles vejam o outro lado da fantasia, eles ficam impressionados. Enfim, está sendo bem bom. E também fazer de novo o espetáculo. Até tem uma parte do elenco que já tinha feito, que está no elenco de novo. É bonita a história. É bem bonita, é bem legal, assim. Até porque ela fez para os netos, né? Então, isso fica tão bonito de ver. E a própria neta dela, uma das gêmeas, que seria uma das crianças, ela é atriz agora, ela faz o DAD, que é a Fernanda Lourdes. Ela integra o elenco, né? Exato. E a minha própria filha, que também é neta do Raio, olha que loucura. Também está lá. Também está no elenco, né? E tem também o Matheus Melchiona, tem o Yuri Naukbauer, tem a Fernanda Santos, que já tinha feito. A Daiane Oliveira Krug, que também já tinha sido atriz da companhia. Eu sou stand-by, de vez em quando eu tenho que entrar. O Vini Melo também é stand-by. E é isso. Eu acho que eu me lembro. É um bacana, né, Karen, que tu comentas, né? Que é um espetáculo que está passando por gerações, né? Sim. E o bacana disso é que, mesmo que com outro contexto, né? Com outro ambiente de tecnologia, com outra vivência das crianças, a essência da obra, ela permanece, né? Sim, porque o que acontece é o seguinte, a gente estreou no museu... As crianças continuam sendo crianças e pensam... Os seus questionamentos, né? Não, na hora elas vão. Quando elas chegam no teatro, elas olham e dizem assim, Ah, é cinema? Elas ficam, olha só, dois anos, é cinema e tal. Aí, não, é teatro. Aí, no começo, elas ficam meio agitadas, depois elas se entregam. Aí elas vão, brigam com o Dandão. A gente também tinha essa dificuldade, porque há anos atrás o Dandão, o que seria um Dandão, né? Aí, a gente fez o Dandão como... Que o Dandão, ele é o grande antagonista da peça, né? O bandido, o vilão. É o nosso Dandão. Então, o Dandão, a gente transformou ele... Ele é uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de escrever, não quer aprender, acha tudo aquilo uma bobagem. Então, a gente também transformou nisso, né? Para mostrar bem a questão e tal. E está sendo muito legal a temporada. A temporada vai até o final de abril. De abril, agora. Pois é, vamos reforçar, então, Karen, o convite para o público. Ai, todos estão convidados. Sempre aos domingos, né? Sempre aos domingos, às 17 horas, o Teatro do Museu. Ao longo desse mês de abril todo. Desse mês de abril. Em seguida, a gente já emenda o Peter Pan, que também estão pedindo bastante. Que a gente tenha o projeto A Escola Vai ao Teatro. A gente tem feito o projeto também nas escolas. E aí, daí por diante, estão nos pedindo... Que a gente tenha um repertório grande. A gente está nos pedindo o Adamo e o Vagabundo em Paris. Olha só. Está começando agora... Um amplo repertório, né? É, o repertório começou a... Esse ano que começou os pedidos, a gente levou um ano e meio para conseguir com que as pessoas... As escolas mesmo, os SESC's... A gente já fez viagens, tudo, esse ano. Karen Rádio, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na Estação Cultura. Sucesso aí nessa temporada. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada, sucesso, Karen. E apareçam no museu. Fica o convite. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música. É só um instante. Os jurrascos são demais. Gosto dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, As malditas, as conca, as lilites, as malévolas, as anitas. Mesmo achando justo, que percam no jogo, que jogaram sujo por uma questão de ética cósmica. Acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade. Tão defeito na estrutura, quando ousam tomar pra si. Autorizações masculinas. Autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. E por que, se não existissem, nós nunca saberíamos de quantos modos uma mulher poderia ser, para além do que lhe foi determinado ser. Acredito que elas precisam existir. E agora chegou a hora de bater um papo com a canta-autora, violinista e violonista. Violonista e violinista também. A pesquisadora Clarissa Ferreira, ela vai lançar o seu álbum chamado Lavaca nas próximas quinta e sexta-feira, no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel. Clarissa, é um prazer enorme te receber aqui hoje. Bem-vinda. Ai, obrigada. O prazer é meu estar aqui. Para falar desse álbum, não é que foram três anos de trabalho intenso e é resultado de uma investigação tua a respeito do pampa, da mulher, não é, nesse espaço, do gauchismo. Conta um pouquinho sobre a concepção de Lavaca. Eu sempre conto que eu atuei bastante na música regional, no tradicionalismo, no nativismo como violinista e também paralelo a isso eu pesquisei, fiz meu mestrado e meu doutorado sobre o tema da música gaúcha na etnomusicologia. Também disso saiu um livro que eu lancei em 2022, que se chama Gauchismo Líquido. E, nesse processo, eu fui pensando sobre essas autorias femininas na música regional. É um tema da minha pesquisa, investigar onde estão essas produções das mulheres. E esse foi um tema que perpassou totalmente o meu fazer artístico, porque em determinado momento eu comecei a reparar que eu não compunha, apesar de já escrever. E isso eu acho que também me deu uma vontade, assim, de ocupar também esses espaços. E aí muitas reflexões também sobre quando as mulheres ocupam esses espaços com as narrativas que elas trazem, né? Na diversidade também que é ser mulher e, como essa música fala, não existe uma forma, né? E isso foi me inspirando, assim, para compor. Aí, desde 2018, eu venho lançando músicas, mas eu tinha a ideia de criar o álbum mesmo para apresentar uma proposta estética e uma proposta temática, assim. E aí surge o Lavaca, né? Nesse tempo. É um disco que vem sendo produzido e gravado desde 2021, através de um financiamento coletivo, enfim, com uma equipe gigantesca, com mais de 50 pessoas envolvidas nesse álbum, que acompanha também um livro, um livro em carte com as letras, com as cifras e tal. Que é um super projeto, né? Clarissa, além do álbum em si, que era essa tua demanda artística mesmo, né? De condensar e condensa também num combo, digamos assim, porque vem com os shows, né? Tem o material disponível na plataforma também, isso vai estar ao alcance, né? Do público. E também tem o conteúdo visual, né? No YouTube também tem essa possibilidade de conferir teu trabalho. Então, é bacana. Por vários acessos, né? É possível compor, né? Essa tua estética. É, eu acho que a minha obra sempre teve, né? As criações também com os shows, com outros projetos que eu participo. É uma característica, eu acho nossa, da minha turma, assim, também, né? Das gurias ali que trabalham junto, enfim. De ser essa linguagem multi-artística, né? Que traz, enfim, a imagem visual também. Eu acho que ela também compõe, também, hoje em dia, muito, né? A imagem está diretamente relacionada. Como que as pessoas vão, enfim, conseguir compreender isso. Também eu sou muito da materialidade. Então, o livro físico também pra gente ter, né? Porque o mundo digital hoje fica tão efêmero, assim, né? Vai estar lá nas plataformas a música, mas como que a gente pode valorizar também, eu acho, um pouco a nossa pesquisa e valorizar também nas fichas técnicas, que é uma coisa que nas redes também fica muito perdido, né? Quem foi que, de fato, produziu isso? Que são muitas pessoas, muitos profissionais, enfim. Maravilha! Então, lembrando que o álbum vai ser lançado na sexta-feira, mas tem o show, não é? Vamos convidar pro show, quinta e sexta, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, lá no Teatro São Pedro. Também tem a oportunidade de pessoal conferir o trabalho da Clarice, as próximas agendas no perfil do Instagram, né? Clarice, que é o arroba Clarissa Ferreira. São quatro As no final ali do sobrenome. Bom, e a gente vai se despedindo por hoje aqui do Estação Cultura. Lembrando que a gente tem um novo encontro a partir de amanhã, às duas da tarde. Não esquece que às dez da noite tem a nossa reapresentação. E você também pode rever este e os demais programas pelo YouTube da TVS. Cerramos com mais Clarice Ferreira. Tchau, tchau! Tchau! Plana um avião entre antenas de alta tensão Ornando os tons do couro, paleta, pantone, estampas, poá Um pássaro pode roubar o território de outro pássaro Imitando o seu cantar Códigos de barra, sombras vivas de eucaliptos Folhas, painéis de energia solar Fechou o tempo, virou noite Esfumaçando Sombras pelo ar Pálpebras do céu A onda que nos ronda A ruidosa raiz Adaptada por mãos de mau santo A pampa vai virar agreste Cinzo azul celeste Chumbo no delta do jacuí Caminhos que se vão Corpos que cruzaram a imensidão Amar anunciando barro Alastrando pólen Semeando chão Marcas sempre vão ficar Em cada palmo desse passo Sob os pés ao caminhar Garças e capivaras Em meio às águas Soltas ao vento Renovam esperança Abrindo cancha Pra o que virá Mãos que rebordam a terra Onde brota a raiz Não sombra para se asilar Deixar soar a pampa Todo o seu matiz De aguada e plantação Acalanto Tudo canta por mim